Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu, agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou ela chegou metendo o pé Sabe como é, achou que não, né tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Acústico do jeito que o povo gosta Fala meninas, fala mulheres E a porta que você fechou ela chegou metendo o pé Sabe como é, achou que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né Sabe como é, acho que não, né Sobre tu cantor favorito, baby Tchau 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 Tchau